Canal Brega Exclusivo Sinto o gosto do seu beijo Cheguei até a sonhar Tenho certeza que também não me esqueceu Eu te peço pelo amor de Deus Nosso amor tá correndo perigo, quanto mais Tempo longe um do outro a gente continua Bebê lembra de tudo que a gente viveu Bebê o meu amor é só teu No meu coração ainda está aceso a chama É só você que ele ama Minha vida longe da sua Está virando uma tortura Já não dá mais pra viver nem mais um dia Sem você voltar pra mim E acaba com esse meu sofrer Minha vida longe da sua Está virando uma tortura Já não dá mais pra viver nem mais um dia Sem você voltar pra mim E acaba com esse meu sofrer Tem-me sem falta Ainda sinto o gosto do seu beijo Cheguei até a sonhar Tenho certeza que também não me esqueceu Eu te peço pelo amor de Deus Nosso amor tá correndo perigo, quanto mais Tempo longe um do outro a gente continua Bebê lembra de tudo que a gente viveu Bebê o meu amor é só teu No meu coração ainda está aceso a chama É só você que ele ama Minha vida longe da sua Está virando uma tortura Já não dá mais pra viver nem mais um dia Sem você voltar pra mim E acaba com esse meu sofrer Minha vida longe da sua Está virando uma tortura Já não dá mais pra viver nem mais um dia Sem você voltar pra mim E acaba com esse meu sofrer Minha vida longe da sua 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 Minha vida longe da sua